Fala galera, vamos lá para o engenhão da minha motoca aqui, olha que motoca maneira que eu tenho, essa motinha elétrica, então vou fazer o trajeto aqui da minha casa até o engenhão com vocês e vamos ver o que vai dar, essa daqui é uma Biu1 com bateria de lítio, eu coloquei essa cadeirinha aqui da minha filha, não faz muito peso ali, minha filha tem 12kg somente, então não faz peso, não faz pressão ali nem nada, e aí fica de boa, porque a bateria dela fica aqui, e aí essa motinha vai em uma velocidade máxima, quando está no modo power, que é o modo que dá toda a potência, a velocidade dela é de 46, 47km por hora e quando está no modo eco, é de 42km por hora, bem legal, dá para a gente ir de boa nela, vamos lá então, mostrar para vocês aí o trajeto, ela ligou até o alarme aqui, eu não liguei antes de subir, aqui ó, ó, eu ligo o alarme, ela está me expulsando da moto, vamos lá, uhul, então partiu o engenhão, eu coloquei a moto no modo eco, vamos ver, é, na verdade eu já usei, eu carreguei a bateria dela ontem, e aí eu coloquei no modo eco, já fui até a escola da minha filha, que fica 8km aqui da minha casa, e de volta 16km, e agora daqui para o engenhão, dá cerca de 18, 19km, então ir de volta dá quase 40km, né, com mais os 16km que eu já fiz, 56km, eu espero que a bateria, aguente, esse trajeto todo, então por isso que eu botei já no modo eco, para ver se ela aguenta de boa, esse trajeto, hoje tem jogo do Botafogo, hoje tem jogo, do Botafogo, o glorioso, é o meu grande amor, te amo fogo, te amo fogo, pronto, estou indo lá para o engenhão, a blitzzinha do exército aqui, básica, achei que ia me dar um quadro, quase fui enquadrado com a minha motinha, eita, o exército hoje está aqui, eu moro pertinho da Vila Militar, e hoje acho que eles estão carregando algum tipo de armamento ali para o quartel, quando eu voltei da escola da minha filha já estava assim, o trânsito está até um pouco ruim aqui, e o soldado pediu para esperar ali, achei que ia tomar um enquadro, quase tomou um enquadro aí no rolezinho de moto, aqui é o seguinte né pessoal, não tem nenhum barulho, porque a motinha é elétrica, eu até gosto, a diferença da moto, de combustível fóssil né, eu até gosto do silêncio, confesso, mas também o ronco da moto tem o seu valor né, por isso inclusive que eu comprei uma Phaser, comprei a Phaser 250, zero, estou esperando chegar, deve chegar nos próximos dias aí, já está a caminho, aí eu vou andar de combustível fóssil, mas enquanto eu puder andar de motinha elétrica né, é uma baita de uma economia, porque cada quilômetro rodado com essa moto aqui, dá menos de 5 centavos, é muito baratinho né, mas aí tem uns trajetos maiores e tal, eu sou sócio do Botafogo, sócio proprietário que eu digo né, nem sócio torcedor, sócio proprietário, e aí se eu tiver que ir até a Botafogo com essa motinha já não dá né, porque é muito longe, eu moro aqui em Realengo, de Realengo para Botafogo dá cerca de 30 e poucos quilômetros, e aí daria tipo 70, 70 quilômetros aí de volta, aí eu já não sei se a bateria, se desce ia dar tipo perfeito assim né, eu ia entrar em casa a bateria ia acabar, mas eu acho que não dá não, vamos ver, eu já estou fazendo até o teste né, porque eu já andei 16 quilômetros, vou andar mais uns 40, se fizer 56 quilômetros e sobrar bateria, aí eu fico até mais tranquilo. Quase tomei uma fechadinha, faz parte né, tomar fechada, ainda mais num veículo que não emite nenhum som, nenhum ruído, a fechada é de lei, a gente tem que ficar buzinando de vez em quando e tal, mas aqui como o trânsito tá tranquilinho, devagarzinho, eu não vou nem me preocupar com isso, quero ir aqui pela Vila Militar, que é mais de boa. Com a motinho, tem essa vantagem, eu posso subir a calçada aqui, e tranquilamente a 6 km por hora. né, então já vou dar uma cortada no trânsito por aqui, aqui com uma moto a combustão, certamente eu não faria isso né. Não façam isso em casa hein, tirem as crianças da sala. Gosto bastante dessa região aqui da Vila Militar, é bem aprazível, claro quando tem alguma ação do Exército como hoje, aí fica o trânsito do jeito que tá aí ó, parado. Engarrafadinho e tal né, esperar o sinal abrir. Verde, uhuuu, verde, esverdeou pra gente, partiu, partiu engenhão, olha como é que tá o trânsito, que maravilha, tudo engarrafado, pra quem tá voltando aí do trabalho, por conta daquela ação do Exército ali né, cheio de caminhão, com os armamentos, aí eles fazem umas blitz ali, aí o viaduto aqui de Magalhães Bastos fica parado. Outra coisa que eu quero testar aqui nesse meu setup novo, é se o microfone vai captar o áudio numa boa né. Eu tô aqui com um setup diferenciado, espero que minha câmera não caia, se funcionar aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, para colocá-la no capacete, a minha câmera é uma Sony Action Cam AS15, tenho ela há muitos anos, vinha com pouquíssimo uso, na verdade já tem anos que eu não uso ela né, voltei a ligá-la hoje, até achei que ela não fosse ligar, que fosse falhar, não fosse funcionar, mas ligou e funcionou de boa, e aí o microfone que eu tenho é um lance, que é sem fio, então eu tô com um setup sem fio cara. Coloquei o meu microfone aqui na viseira do capacete, é um capacetezinho aberto que eu uso, pra andar nessa motinha aqui, e botei na viseira, aí eu mostro o setup se funcionar né, se não funcionar, quer dizer que a câmera caiu do capacete, quebrou e já era parceiro, mas eu acho que vai funcionar, parece que tá bem preso aqui no capacete, o setup parece que tá bem robusto aqui, a câmera é bem de leve, bem de boa, acho que vai funcionar tranquilo. Vamos lá, devagar e sempre, não é só porque a motinho anda 30, 40 por hora, que ela demora mais que um carro não, na verdade é mais rápido, chegar até lá o Engenhão, o Norte Shopping, onde eu vou né, de motinho que de carro, porque tudo parado, cheio de sinal vermelho por aí né, muito trânsito, a gente vai cortando, vai pelo corredor, e aí a tendência é que a gente chegue até mais rápido, eu vou até depois checar quanto tempo eu vou levar, pra chegar lá no Engenhão. Torcendo pro Botafogo ganhar né, Botafogo tá numa maré boa, vitórias e mais vitórias, acabamos de ganhar do Flamengo aí, de 3x2 pelo Campeonato Brasileiro de 2023, terceira rodada, somos líderes 100%, o único time 100% do Campeonato Brasileiro é o Botafogo, e hoje com a chance de assumir a liderança no grupo da Sul-Americana, jogo contra a LDU, da Liga Deportiva Universitária, do Equador, a ver se vamos a vencer, creo que sim, espero que sim, espero que não, a mim me gusta muito, e aqui agora, no meio da Vila Militar, já dou uma quebradinha pra direita, que eu vou pegar ali por dentro, e sair lá no Campo dos Afonsos, onde tem o Museu Aeroespacial, que é um museu bem legal aqui no Rio de Janeiro, gosto muito, dá pra você interagir ali com os aeromodelos, os aviões, acho bem legal, então vou entrar aqui à direita, e vocês vão vendo o caminho, aqui na Vila Militar, essa pista aqui, do lado esquerdo, ela fica fechada, e lá do lado direito, as pessoas podem se exercitar, correr, inclusive ao fazer a conversão aqui, tem que tomar cuidado, tem gente correndo, caminhando, aí a gente vai de boa aqui, pra respeitar, o preferencial é sempre do pedestre, ainda mais o cara que tá fazendo ali o exercício, gravação à noite, espero que esteja boa, aí a iluminação, que a imagem esteja boa, que o áudio esteja bom, principalmente o áudio, porque estatísticas do YouTube, mostram que se o áudio, estiver ruim, a pessoa sai do vídeo, se a imagem estiver ruim, a pessoa pode até tolerar, então a pessoa, ela tolera uma imagem mais ou menos, mas ela não suporta, o áudio bosta, o áudio merda, vamos lá, aqui tá à noite, não dá pra ver, mas tem um avião ali, que fica estacionado, um avião bem antigo, aqui é onde treinam os PQDs, do exército, então pra quem é PQD aí, vai reconhecer essa região da Vila Militar, do Rio de Janeiro, aguinha de esgoto aqui, tentar desviar o máximo que eu puder, e ir bem devagarzinho, aqui o cheiro é horrível, água de esgoto, eu não quero que esse esgoto fique respingando na minha perna não, passei bem devagarzinho, o cheiro, eu falo que o cheiro do esgoto é horrível, mas eu confesso, confesso pra vocês, um dos aromas que eu mais gosto, é o aroma do esgoto, vai entender né, tem gente que se ofende quando eu falo isso, cara, nas redes sociais, eu vejo muita publicação, que o cara bota assim, pô, qual é o odor que você mais gosta, que não é perfume, aí pô, eu boto, o cheiro do esgoto, as pessoas ficam revoltadas, mano, começam a me xingar, mas eu gosto, pô, eu tenho que reclamar com o meu cérebro, o meu cérebro, por alguma razão, algum motivo, que eu não compreendo, ele gosta do cheiro de esgoto, inclusive, se você está me assistindo aí, você gosta também do cheiro de esgoto, coloca aí nos comentários, eu curto esgoto, se você não gosta, aí você bota aí, eu odeio esgoto, vamos ver quem vai ganhar, claro que vai ganhar o odeia né, devem ser poucas pessoas, que são que nem eu, conheço uma prima, tem uma prima que gosta também, do cheiro de esgoto, algumas pessoas replicam o meu comentário, e colocam também que gostam do cheiro de esgoto, mas a maioria fica ofendida pessoalmente, ele reclama comigo e tal, fala você tinha que morar na frente do esgoto e tal, cara, eu só gosto do cheiro, não é só porque eu gosto do cheiro do perfume, que eu tenho que morar de frente a uma fábrica de perfume, aí eu vou forçar a não gostar, então se eu morasse de frente para o esgoto, com esse cheiro o tempo todo, é bem possível que eu não gostasse, do lado bom da motinha, está vermelho, mas eu parti, parti, ninguém atravessando ali, está de boa, parti, vamos lá, aqui à direita é o Campo dos Afonsos, tem um aeroporto, é o aeroporto do exército, até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda vale isso, que você podia dar seu nome, aqui no Campo dos Afonsos, e dizer o destino que você queria ir, por exemplo, eu quero ir para Florianópolis, aí se aparecesse um voo, da FAB aqui, do exército, da aeronáutica, eles, tivesse uma vaga no avião, eles colocavam você para ir de graça, o meu pai já fez isso, há vários anos atrás, meu pai já conseguiu viajar, de Porto Velho Rondônia, até o Rio de Janeiro, e de volta, de graça, pela FAB, eu nunca testei, nunca testei, podia testar, é uma boa ideia, inclusive vim aqui, me informar, se ainda tem, essa parada aí, de viajar de graça, aí é de graça, pega e vai de carona, pegar carona no avião, é bem aqui, no Campo dos Afonses, lá do bom da motinha agora, corredor, corredorzinho de boa, tranquilo, suave, na tranquilidade, olha aí, sempre respeitando os carros, né pessoal, sempre no respeito, o trânsito tem que ser feito com respeito, respeito principalmente aos outros motoristas, aos transeuntes, e é assim que tem que ser feita a nossa vida, né galera, de respeito, agora pegar a esquerda aqui, e aí a gente vai entrar na avenida Intendente Magalhães, que é a avenida dos automóveis, então se você curte um automóvel aí, aqui tem muita loja de venda de carro, de moto, de acessórios, oficina mecânica, tudo para carro, que você encontra aqui, na Intendente Magalhães, ou quase tudo, não sei lá, sem acelerar, o motinho está indo a 41 por hora, sem acelerar, só de boa aqui, usando a gravidade, gravidade a meu favor, Guanabara, tudo por você, aniversário Guanabara, é uma bomba parceira, comenta aí galera, comenta aí, se o áudio está bom, se a imagem está boa, se está tudo funcionando ok, se você está gostando também, do formato de vídeo, se quer mais motovlog aqui, se gostaria que eu filmasse a minha Phaser 250, pensando em filmar a Phaser quando ela chegar, moto zero, primeira moto zero, já tive várias motos, olha aí, quanta loja de carro aqui, muita loja de carro, aqui tem muita coisa de carro, tudo aqui é de carro, é o shopping do automóvel, mais um corredorzão para a gente, aí eu já já falo, das motos que eu já tive, eu comecei a minha vida motociclística, no ano de 2007, com uma Suzuki EES, 125 cilindradas, logo depois eu vendi a Suzuki, e comprei uma Phaser 250, ano 2009, estava semi nova, bem novinha mesmo, pouquíssima quilometragem, motinho filé, comprei de uma menina, pô, foi top, me amarrei na Phaser, tanto é que, estou repetindo a dose aqui agora, até que estou repetindo a dose, comprei mais uma Phaser agora para mim, depois da Phaser, depois da Phaser, eu passei um tempo sem moto, e aí fui para a MT07, tive uma MT07, porra, motozinha top, peguei também novinha, ela tinha 4 mil quilômetros só rodados, quando eu comprei, estava novinha a moto, dei uns rolés com ela, fiz umas viagens, posso dizer que foi uma das melhores motos que eu tive, só não supera a moto seguinte, que porra, aí foi tesão total, calma né, depois da MT07, eu comprei uma Kawasaki Z900 RS, tá ligado, aquele estilo, estilo café racer, porra, é muito top a moto, quatro cilindros, um barulhinho, porra, lindo, e aí, o Z900 RS foi realmente uma motozinha filé, a melhor moto que eu já tive, uma pena que eu usei muito pouco essa moto, porque eu já não estava mais trabalhando presencialmente, para quem não sabe, eu sou professor de matemática, e aí eu dava aula em escola normalmente, mas desde 2015, mas desde 2015 eu larguei para me dedicar à internet, eu tenho um dos maiores canais de matemática do mundo, que é o Matemática Rio, com o professor Rafael Propota, e esse canal hoje está no YouTube, com dois milhões e meio de inscritos quase, muita gente, e aí, eu parei de dar aula presencial, e a moto era mais um hobby né, era um hobby, e a minha esposa odeia a moto, ela não gosta, então era para eu ficar andando sozinho né, nem sempre dava para andar, dava os rolés de vez em quando, ia para a praia, não sei o que, mas aí sozinho, porra, dá uma desanimada, e aí com isso eu andei pouquíssimo na Z900 RS, mas que moto foda mano, porra foda, gostosinha para andar mano, pensa numa moto filé, gostosa, macia, com roncozinho top, de quatro cilindros, bonita, que eu me amarro nesse estilo, neo retro, porra linda moto, até pensei em pegar uma de novo agora, só que aí eu quis voltar logo para, para a Phaser, 250 cilindradas, para meio que, recomeçar, porque eu já estou há algum tempo já sem moto, vou começar de baixo, sempre com humildade né galera, até a gente chegar lá, olha os poliça aí, olha a poliça, olha a poliça, aqui no Rio ninguém respeita sinal vermelho não, amarelo então nem se fala, o amarelo já não respeita, quer dizer, o vermelho já não respeita, o amarelo então nem se fala, nunca tomei em quadro com essa motinha aqui, com as outras motos que eu tive claro, era em quadro direto, mas eu não filmava, eu não tinha motovlog nada disso, então eu não tenho nada registrado, vamos ver se agora eu consigo fazer, meu sonho, de ter um motovlog, vou realizar esse desejo aí, tá indo bem suavezinho aqui, para economizar bateria, o máximo que eu puder né, aqui já chegamos em Campinho, final da Intendente Magalhães, ali na frente é Madureira, Madureira, Cascadura, é a zona norte do Rio de Janeiro, eu moro na zona oeste, Realengo é um bairro da zona oeste, mas aqui já é a zona norte, Madureira, Cascadura, depois Quintino, Piedade, Engenho de Dentro, onde fica o Engenhão, Piedade foi onde eu estudei, eu estudei na Gama Filho, extinta a Universidade Gama Filho, Licenciatura em Matemática, fiz lá, vai abrir, atenção, Verde, Verde, esverdeou, esverdeou, a gente vai, o que mais consome bateria numa moto elétrica pessoal, é a saída da inércia, então estava ali parado no sinal, essa saídinha, consome muita bateria né, a amperagem vai lá em cima, depois que a moto já está andando, aí é de boa né, vai só controlando aqui, mas a saída da inércia, então tem que controlar sempre a mão ali, para ver se a bateria dura, o máximo possível, vamos ver se ela vai durar, se eu for conseguir voltar para a casa de boa, tomara, 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 fico apreensivo, mas é um teste, se ela falhar no meio do caminho, eu vou empurrando até em casa, é um teste que eu estou fazendo, eu vou ter. chegamos em Cascadura, agora vou pegar o viaduto aqui, viaduto de Cascadura quem é da Zona Norte do Rio, levanta a mão aí para mim, Zona Norte, gosto muito de Cascadura da Madureira, lembra a minha infância, vinha muito para Madureira, que na minha infância o único shopping que tinha aqui, perto da minha casa, era o de Madureira, hoje em dia tem Shopping Bangu, Shopping Sulacap, Shopping Guadalupe, tem vários shoppings perto da minha casa, mas quando eu era criança, era só o de Madureira, que tem até hoje Madureira Shopping, aí o viadutozinho de Cascadura, agora a gente está na famosa Avenida Suburbana, que foi renomeada agora para a Avenida Dom Helder Câmara, mas todo mundo conhece como Suburbana, vou para ônibus, aí tu me fecha né, o cara ameaçou ir para a esquerda, olha lá, agora foi para a esquerda, verde, esverdeou galera, vamos lá, sempre com muito respeito, principalmente aos veículos maiores né pessoal, até porque eu estou numa motinha, vou pegar aqui a direita agora para margear a linha do trem, vou mostrar para vocês o caminho até o Engenhão, o Flamengo já está jogando para a Libertadores, Flamengo e Racing, quando a gravidade ajuda eu solto o acelerador, e aí vou só no embalo aqui, a gravidade ajuda a gente, só na força da gravidade, vamos embora, próximo bairro aqui ó, a gente está em Cascadura, próximo bairro, próxima estação de trem, Quintino, é isso aí, se esse nome te traz alguma lembrança, é do galinho de Quintino, Zico, o Zico é cria, dessa região aqui do Rio de Janeiro, cria de Quintino, famoso galinho de Quintino, e aí e aí e aí tá aí a estação de Quintino Bocaiúva, estação de Quintino, é, estação de trem, trem da Central do Brasil, famoso trem da Central, sou mais um do Brasil da Central, da minhoca de metal que corta as ruas, da minhoca de metal que corta as ruas, como um concórdia apressado, cheio de força, voa, voa mais pesado que o ar e o avião, avião do trabalhador, é o avião do trabalhador, é o trem rapaz, o famoso avião do trabalhador, vamos lá, na força da gravidade de novo, na descidinha, tá lentando, descendo assim, tem que acelerar um pouquinho, mas aqui vai, e aí e aí agora aqui já chegando em Piedade, que foi onde eu estudei por quatro anos, licenciatura em matemática, e aí por muita tristeza né, na Universidade Gama Filho, onde eu estudei, hoje é um, é simplesmente um conjunto de prédios, que está virando ruína, fizeram uma má administração ali, roubalheira, ninguém assumiu a Gama Filho, e os prédios estão caindo aos pedaços, dá até para ver daqui o prédio, está aqui a estação de Piedade, e a Gama Filho, que era uma das melhores universidades privadas do Rio de Janeiro, até do Brasil, hoje não existe mais, eu fazia esse trajeto diariamente, é de trem né, pegava o trem lá, em Magalhães Bastos, e vinha até Piedade, todo dia, durante quatro anos, boas lembranças, olha o prédio da Gama Filho ali, todo ferrado, todo fudido, está todo pichado, quebrado, uma pena realmente. É isso, Piedade, e a próxima estação Engenho de Dentro, que é a estação do nosso querido estádio Newton Santos, Engenhão, ou Newton, tem gente que fala Newton, tem gente que fala Engenhão, ele originalmente foi estádio João Avelange, mas aí quando o Botafogo pegou para cuidar do estádio, a gente trocou o nome, para Newton Santos, é o famoso Engenhão né, então vamos lá, estamos chegando aqui no Engenhão já, o pessoal ali no meio da rua, para pegar carro, para botar no estacionamento, você quer que esses caras não tem medo de ser atropelado, um dia eu quase atropelei um, não, Ainda está cedo para o jogo do Botafogo, então vou só passar pelo Engenhão e vou para o Norte Shopping. Fazer uma horinha, porque eu vou botar o carro no estacionamento do estádio mesmo. Mas aí eu vou no Norte Shopping como alguma coisa, porque dentro do estádio tem uns hambúrgueres lá, que são bem vagabundinhos assim, que são caríssimos. Aí é melhor ir no shopping ali, comer alguma coisa, que vai para o estádio só para curtir mesmo a partida. Como no Norte Shopping aqui do lado, vou passar aqui pelo Engenhão e vou direto para o shopping. Então está aí, estádio Newton Santos, Newton ou Engenhão, está aí, chegamos. Aqui é a estação de trem de Engenhão e de Dentro. Engenhão e de Dentro, quem não soltar agora é só em Realengo. Eu não sei porque tem essa música, quem não soltar agora é em Realengo, porque Realengo é longe para Dedéu. São 17 quilômetros até aqui da minha casa para cá, eu moro em Realengo, então em Realengo é Engenhão e de Dentro. Está aí o Newton Santos. Beleza, rapaziada. Grande abraço para geral aí. Deixem like, se inscrevam aqui no canal. E vamos juntos. Valeu! Copa Sul-Americana, vai fogão! Vamos, 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 bota fogão, clube que é mais tradicional, quero te ver campeão de novo, vou te apoiar até o final. Não se compara, quando você joga não importa nada, é diferente, esse sentimento ou ninguém entender. Vamos, 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 bota fogão, clube que é mais tradicional. E o jogo foi meio feio, hein, de falar, estava com a expectativa lá no alto, 0x0. 0x0 num jogo meio feio, o Botafogo não jogou bem. Mas faz parte, o futebol é assim mesmo, é o esporte, o esporte é assim mesmo, né. Uns dias nós ganhamos, no outro nós perdemos, empatamos, sei lá. Valeu, galera, grande abraço. Espero vocês nos próximos vídeos. Fui! Boa noite. É, rapaziada, na volta, achei, agora eu achei até que ia tomar um enquadrozinho, tava parando as motos ali, mas nada de enquadro. Essas motinhos aqui, eles dificilmente param. Já fui parada uma vez, numa blitz ali no Campo dos Afonsos. Mas eu falei, ó, essa, na verdade, é uma espécie de bicicleta elétrica, é um autopropelido, não precisa de habilitação, não precisa de emplacamento, nada disso. A única coisa que eu faço é que eu ando com a nota fiscal dela. Então, se quiser conferir o chassi da nota fiscal, com o chassi da motim, tá de boa. Mas, eu sou habilitado pra moto também, tá tudo certo, né? Cheguei em casa, tudo certo, por 17 quilômetros redondos. A moto agora tá com 1547. Top! E ainda anda mais, hein? E ainda mas, eu vou falar, Mechaniciário. E ainda mais, eu vou falar,